Fala meus queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês Nesse vídeo aqui galera, vamos falar um pouquinho aí Do código, o famoso código do Capiroto OpenDrive mágico e por aí vai É a minha opinião sincera para vocês Se eu sou, ou porque eu sou contra ou a favor do produto Tá certo galera? Escarecendo aqui uma dúvida do nosso inscrito aqui que perguntou Beleza? Algumas perguntas de vocês galera, é interessante, eu pego e trago aqui para o canal Beleza? E com as perguntas de vocês eu cito o nome Nosso amigo Bruno Almeida Perguntou o seguinte aqui, deixa eu dar uma olhadinha Leandro, boa tarde Gostaria de saber o porquê você é contra esse código Já que ele funciona muito bem Desde já agradeço Comentário Tamo junto Bom É o seguinte galera, vamos esclarecer isso aqui para vocês Leandro, o sistema funciona bem? Galera, ele usa um serviço do mesmo servidor Alguns são da GXARES e outros da VSQ É dois rivais aí que entrou no mundo desse sistema Só que eu sou de uma época E acredito que muita gente também é De uma época a qual sempre vimos aparelhos nascer Como assim? Porque é fabricados Ter sua vida útil ali E depois Ir embora Entendeu? E daí já vem uma nova tecnologia Certo? E vou botar Vou marcar para você seguir alguns pontos Preste bastante atenção Certo galera? Quando surgiu Esse sistema de O aparelho Existir E por aí vai Que eu conheci o alternativo Eu sempre conheci ele como padrão Era fabricado Funcionava Dois, três, quatro, cinco, seis anos A DualSAT está aí até com o aparelho de mais de dez anos Dez, onze anos, doze anos Funcionando E não abandonaram os produtos E até contra esse tipo de atitude Veja, marca-se contra Isso aí lá está de parabéns Está de parabéns Uma marca dessa eu vou comprar a DualSAT o tempo inteiro DualSAT quando o meu queimar aqui Eu vou atrás de outro Entendeu? DualSAT agora Nessa parte aí Teve total Apoio meu agora Ela pode travar Mas eu vou ficar com ela Que é uma marca que tem a mesma linha de pensamento que eu tenho O que acontece galera? Nessa trajetória que a gente viu Os aparelhos Bravíssimo e etc Eu conheci o SM5 Como eu tenho ele até hoje Eu chamava ele de Dinossauro dos Decos E esse aparelho SM5 Ele foi Falado Pela própria marca Nunca me esqueço disso Que esses aparelhos Por ser o xodozinho delas Elas não iriam abandonar eles Pelo menos nos canais SDs Iriam rodar em Um sistema IKS Por ele ser aparelhos antigos CCM Entendeu? Muitos processador queima E por aí vai E eles disseram que não liberaria os HDs Porque os aparelhos são antigos E tem muita falha de segurança As pessoas poderiam invadir ali através de Programas específicos de ler aqueles arquivos Ou também colocar ali Alguns dispositivos Algumas plaquinhas que conseguem extrair dados específicos do sistema E daí conseguir fazer um famoso headshare O que é headshare Leandro? É vampirizar aquele aparelho para distribuir o sinal para outros Certo? Então até aí vocês estão entendendo E por causa disso eu até entendi Pô Mas pelo menos SDs para a galera A galera comprou o aparelho Eu sei que durou 10 anos Tem gente que vai dizer Ah Leandro, mas durou uns 10 anos Vai 10 anos Mas ficou rodando Galera Tem uma marca que também tem Desde a época do SM1 E está funcionando até com os HDs Então eu sempre Quando eu vou fazer alguma coisa aqui Eu me bazio em alguma outra marca Que está fazendo a mesma coisa Entendeu? Por exemplo Ela tinha prometido que ia continuar com os aparelhos Dando suporte ao CCM Beleza Mas sem os canais HDs Nenhum momento aqui eu cheguei para dizer que estava errado Foi aí que Ela lançou o famoso pendrive Que por coincidência Ela não tinha informado que os HDs também não suportaria Não só por vampirismo E sim também não suportaria por questão de Não suportava os protocolos Porque o processador era 8 bits E o sistema trabalhava com 16 bits Nunca me esqueço dessa conversa Entendeu? E a gente viu que na prática Depois que o dinheiro entra Que você paga As coisas é diferente Entendeu? Então o que acontece? Vocês viram um excesso de propaganda Por diversos canais do YouTube Que estava sendo muito bem pago Para poder divulgar isso aí Porque ninguém vai divulgar de graça Duas coisas estão acontecendo Ou acesso de mais Que já está pagando Ou acesso de menos E Patrocínio Por a gente saber que tem alguém sempre envolvido com a Z América Entendeu? Aí a gente já se ligou que tinha algo estranho aí Porque a gente no YouTube Não é otário E a gente mesmo A gente assim percebe Quando a galera começa a fazer Um jogo de cintura diferente Entendeu? Então daí galera Eu fui contra essa situação Por quê? Porque para para pensar galera O aparelho já sempre foi assim Do sistema alternativo Sempre teve esse esquema Produziu tal Pronto já era Daí a galera tem a opção de colocar CS Ou não Ou senão a galera já comprava logo outro Que sempre foi o recomendado Você sabia que sempre foi O mais recomendado Comprar um novo? Por quê? Porque as peças desses produtos Já estão cansadas Entendeu? E às vezes nem Até antes do aparelho Perder sua validade Já queima o processador Queima um circuito Queima outro Queima um componente Entre em curto um capacitor Quer dizer Várias coisas que acontecem no aparelho Eletrônico Como pode acontecer com qualquer outro Certo? Aí a galera Comprou um pendrive Por um valor alto Eu me lembro disso Prometendo não sei quantos anos Do nada Foi reduzido Quer dizer Você já levou um golpe aí Depois que você comprou Depois o sistema Já é outra coisa Entendeu? Já é menos Um ano Aí tem anual Tem não sei o que E tal, tal, tal Se baseando em quê? Nos caras do CS Entendeu? Engraçado é isso Só que esse sistema Galera A gente nunca mostrou pra vocês Ele já existia A gente nunca falou dele pra vocês Porque ninguém nunca ligou Pra comprar esses negócios A galera sempre focou Em comprar um Deco novo Por isso que aqui no meu canal Sempre eu tô acostumado a Leandro Qual o melhor aparelho ter? Eu pretendo tirar Pegar o meu e comprar outro Qual o melhor aparelho? Então sempre foi assim Entendeu? Aqui no nosso canal Por isso Que a gente também Vendo que aparelho cansado Não vale a pena O que valia a pena Era você contratar ali no CS Por que eu vou dizer pra vocês CS? É porque CS é uma coisa Que você contrata um mês agora Se você não quiser mais No outro mês Você já não contrata É uma coisa de emergência Mas você não é obrigado A desembolsar 100, 200 Entendeu? Valor que na minha opinião É pesado Porque o Brasil não tá fácil E você é obrigado A botar só naquele aparelho ali E depois disso O processador fica gravado ali Já era Você não tem como botar em outro aparelho Já se é Senão você pode botar em uns mil aparelhos Desde que não ligue todos Ao mesmo tempo Ele vai funcionar Entendeu? A diferença da situação E outra coisa É mais barato Tem de 5, de 10, de 15 Um ano por 40 Por 50 Quer dizer Tem vários preços aí na internet Entendeu? Então Eu fiquei pensando Mas os caras não disse Aí vem tudo explicadinho pra vocês Por favor Não perca esse vídeo Por que os caras disse Que os HDs Não rodariam nesse aparelho Mas agora roda Deu pra entender isso? Deu pra entender isso? E as pessoas Comprava O pendrive Caríssimo Pra mudar no aparelho CCM Aí depois já foi mudando Aí como eu disse pra vocês Já tava mudando o sistema Já é um código Já é enviado Aí Aí por aí vai Bota lá os códigos Faz a ativação Ele grava O ID do seu aparelho Só que tem um site Em inglês Que ele também faz isso Você entrava lá Comprava por dólar Com seu Com seu Coisa Entendeu? E ele também liberava os HDs Isso não é de agora Só que a gente não falava isso Porque Galera Se CS Você já não tava nem aí Imagina um código Desse daí E se baseando também Nos aparelhos que já estão cansados Você pode pagar agora Desembolsar Pode acontecer galera Já vi Já vi que a gente Já se ferrando com isso Desembolsar agora 100, 100 e pouco Ai 200 e pouco Que naquela época Foi baixando o preço E quem comprou caro Foi baixando o preço Beleza Aí você desembolsa Quando bota no aparelho Queima o processador Perdeu o aparelho Perdeu Perdeu o dinheiro Que você botou ali Entendeu? Então Essa é uma opinião minha Entendeu galera? E outra coisa também Que eu quero deixar bem claro Se essa moda pega As outras marcas Poderiam Poderiam Vim junta Como vocês estão vendo agora Dois servidores Atuando nesse esquema O ProShare Que é o O servidor Que é da NSQ Tanto é que vocês viram Quando caiu Caiu até o Cinebox Que o servidor usa O servidor Cinebox usa O sinal fábrica Entendeu? E eu fiquei sabendo Que era o servidor fábrica Um bom tempo atrás Quando eu conversei com uma pessoa Que eu passei até um vídeo Para vocês E tem o G-Share O G-Share Ele já existia O G-Share Eu não vou dizer para vocês Já existia Para aparelhos que já eram antigos Entendeu? Só que ninguém Nunca ligou para isso Por isso que a gente Nunca trouxe para o canal Nunca nem falou sobre esse tema E agora para você Entendeu? Que nunca Nunca satélite Vai ter o IPTV Que um Android tem Galera Nunca 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 Até porque os programas Não são compatíveis 100% Com o Android O Android é mais É um sistema mais Tranquilo para rodar Assim Entendeu? Então queridos Essa é a minha opinião Aí o que acontece Se todo mundo comprar Os aparelhos que sempre Seguiam padrão de rodar Há vários anos Pode ter uma grande chance De toda Toda marca As outras marcas Começarem a fazer isso Aí vai começar a matar Um aparelho precocemente Vai dizer que ele não suporta A nova tecnologia Aí daqui a pouco O que acontece? Você compra um código Aí funciona Aí vai ficar essa guerra Entendeu? Aí daqui a pouco Vai virar uma assinatura Piratex Né? Assinatura pirata E por aí vai Quer dizer Muitas coisas Galera aqui Se eu for falar no vídeo Aqui vai ficar muito grande Entendeu? Muito grande Pronto Você Vou passar para vocês aqui Só rapidamente Ratificar aqui Você vai perder Você Queimou o processador Perde o código É Não pode passar o código Para outro produto Como é que se diz? É O aparelho fica caindo Do mesmo jeito Fica off Entendeu? CS não fica Nem com cacete Velho CS fica off Olha Quando o CS ficou off É porque roubaram Conseguiram encontrar O servidor do cara Não fica fora Nem a pá É 24 barra seta O tempo inteiro Funcionando 24 horas por dia E em HD Aliás Uns HDs Outros em SDs E rodando liso 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 Simplesmente Começa Começa Fazer Redshare E vender Como se Estivesse funcionando Um produto Em um servidor E por isso Fica no trava 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 Mas Fuge que roda Liso De verdade Aí É 24 barra 7 Galera Não dá B.O. não É 24 barra 7 Diga a vocês Falando a real mesmo Não cai nem a palma Não cai não Como vocês viram aí Caiu Teve estabilidade aí Caiu de novo Caiu de novo Ficou caindo de novo A conversa Foi um furacão Lá na casa do cacete Nunca vi um furacão Fazer um sistema Voltar em 24 horas Porque quando o estrago Vem mata até a gente Entendeu Mas As mentiras Tudo tem sempre Uma mentira No meio disso Galera E outra coisa Não é só no código Sempre vai ter mentira No sistema alternativo Cai quem quer A galera tem que realmente Ser muito esperta Tem que estar ligada Até aí eu posso cair Todo mundo cai Já caí também Já pedi desculpa a vocês Quando eu caí em alguma coisa Mas o fato é Que nessa minha opinião É isso galera Código Aparelho queimou Você já era Não lhe dão outro código Mesmo você comprovando Que o produto queimou Ele não tá nem aí Se lasca velho Pobrame é teu Queimou Comprou porque quis Entendeu Pode virar uma indústria De vendas Disso aí Já era Aí meu filho Aí melhor o cara O cara ir logo Pra Clara Skyway Pode ir pra lá De boa Tranquilo Entendeu Vai virar Tudo Vai virar Esse negócio aí Então Isso é prejudicial O sistema alternativo Entendeu É prejudicial E quem tá E quem tá compactuando Aí as coisas Poderiam ser analisado Até por mim Pô Vou dar uma olhada Nisso aí também Pra ver se realmente Tem uma estabilidade boa Sabendo que meu aparelho Vai se arrombar Se meu aparelho já é antigo Tá gasto Entendeu Então galera É muitos fatores Que tem negativo Com isso Muitas mentiras Que aconteceu Muitas coisas Que eu vi rolando Entendeu A gente que tá mais Por dentro dos bastidores É que vê A sacanagem Entendeu galera Então isso é a opinião minha Não é só Aí você vai dizer Ah Leandro É só pendrive mágico Não É qualquer serviço De assinatura pirata Via satélite Ah Leandro Mas dois stream Não tem streaming Ele não tem pra box comum Ele tem pra Ele não tem pra box original Ele tem pra box convencional É diferente Aí se você quiser Contratar o serviço Você tá ciente Do que tá acontecendo E mesmo se seu aparelho queimar Você tem como colocar em outro Porque fica gravado No seu e-mail E no celular Então é diferente Você ainda tem esse seguro Mas Quem sou eu né galera Um simples Uma simples pessoa Que faz vídeo pra vocês Aqui na internet Beleza Então é isso galera Tem as nossas lojas parceiras Aqui caso vocês Queiram adquirir Nossos produtos Tem o nosso amigo Lucas E o nosso amigo Anderson aí galera Vocês ficam à vontade Aí o número do WhatsApp Dois mesmo Tá certo Pra adquirir aí Os seus produtos E disser aí Que já tá chegando aí Mais um produto também Pra vocês Que bom Fico muito feliz Tá certo Que chegue tudo certinho aí Beleza E que dê tudo certo Muito obrigado Por todos vocês Que deixaram o like Que nos assistiram até agora Que Deus abençoe Todos vocês galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau